Esperem, esperem, não pulem, o vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives Agora a gente está em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também E eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô Oi? Oi? Pô, não foi tomar um ar, gai? Cê é louco, pô Tá dando não, velho Cidade quente do caralho, xuxa Cidade quente, velho Tá foda, tá foda Cadê esse folder, mané? Vem, não pegou? Que não baniram? Pegou corta Ué Mas foi pro safe agora, mano Vego do Didi Filha do Carioca E agora sem mais O Guido vai pegar na bagulha Mas já tem uma viva Com o Cercador Quanto o reset Preciso do Lego, cara Cabe, mudou bastante a cara agora Nasão Uou 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 Não é quanto o Caçante é bom Naso É quanto o Anar, né? Naso Não, tipo Naso é bom quando é forte, né? Nasão Do Guigo É Nasão Do Guigo, né? Derrames? Mas derrames não É Interigoso, né? Pô, por Deus Pô, pensei que era do Lerler Sem duro Ele Pô, pensei que era do Lerler Sem duro Tem duro Tem duro Tem duro Tem duro Tem duro Tem duro Ele Ele Tem duro O Naso é uma realidade do Tétil Mas aqui do CBR O Sol Tormentou levando meu copo no limite Mas o Viego ainda O Divas Tem que ser No No Fica aqui no game 5 Como Púsica ten comer Ele Ele Saiu direto Na enfermaria Fartático Guardadinho Mora Dessa Velho Pô, ali eles Tem um O É Os Carasping Caranl São atletas Nós que somos menos mortais Tem o calor do caralho Ué, o Chesky Deu um soquinho, mano Vamos, Lelé Que eu sei Ficou no dia zero Eu gostei, o de Victor Não, não, não Já vai, hein Vamos Beleza Quarto jogo Pode acabar agora, hein Acaba agora o Leme Fire Leme Fire com o Nazão, né Pô, foda que ia ver pro Tintã também Ó, ó, ó Foda que não tem muita opção, né, mano Tem a Seju do Kaká, tem o Ezê do Chesky Aí tem o Smolio do Dinho Pô, essa P é completa, mano Essa P tem pool de frente a alguns outros times aí É, ué, tem que ser dito Tem que ser dito Tem puma, tem opções Pô, e você tá familiarizado com esse nazão, tá? Eu tenho jogado Tenho jogado, tenho jogado Tenho jogado, sou elite, sou elite de boneco Ele é bem forte, né? Sou elite de boneco Ele é defesa forte, mas ele me fez focando, é tipo assim É só, ele é difícil abusar de nós, entendeu? É coisa que só farmar Ele escala muito E tem a história do Curry ainda E agora, gente, como vocês podem ver, estamos aproveitando novamente E a Amy, como é que tá sendo trazer a Amy aqui, hein, pra essa final Como é que tá sendo estar aqui com a Amy? Ah, tá sendo maravilhoso Só não tá sendo melhor porque não tem verduchas Rolou nessa docinha da Laude se juntando pra torcer com a Kate, velho? É, eu pensei que é isso É meia dança, o ducho É Brote Não, torcei contra a Pain, né? É Ai, 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 ai Esse corte dele tem história, tá? Eles estão em versão feira, inclusive Eles vieram pra dar essa história pra gente Muito legal Acompanhando as finais aí por toda a geração Tô, o Diggão ali com o Dammistack Ele ganhou o Vian Guerreiro Nossa, esse farm do Diggão tá bem magro O Mabu, o Diggão vai pegar essa questão, né? Muitas vezes a Wade não tem tanta condensação Toda parte da outra, como é que na parte de cima Então vai fazer o Diggão ali pra baixo Um Diggão que já pegou a perigada no mundo O Diggão jogou de Viego, que pior Sabe, eu lembro São umas três rotas aqui, praticamente Só no top que o Diggão vem construindo No mid e no bot Até porque o Viego, ele não tá parecendo o Sander Mas ele é no AP, velho Mas ainda que não, porque é um tom normal Então é agradável aos olhos Porque ele realmente é muito desquisito Vai lindar também Para não invadir Então esse comecinho de impressão Fica um pouco delicado O Diggão jogando Com a Cidade Sem ter esse push Nós temos que aguentar A gente tem que aguentar É o reino, né? É simpão das almas O Diggão vai ter o push Aí ele toma a piscina Pegado, né? E fica um sistema ali Lá embaixo, os dois caçadores Não terminam no seu clear E a gente vê como que é Essa interação de Naves na aula Ele vai puxando, te batendo Ao mesmo tempo Difícil demais de ser o Diggão Não tem interação, né? O Naves, ele é um campeão Você não interagiu Já Vamos lá entrar no Rio Agora que chega essa sentinela Pode já ser um 3x3, inclusive O Diggão vai subindo O Diggão tem essa visão Passa agora Espera o Diggão, inclusive Mas ele só Ele nem vai querer muita coisa Já fica com o aranguejo Debaixo do equipe da PEN E agora o Diggão vai Quintar pegar o Diggão Porque é uma coisa que tem que falar ele Epa Olha, ele pode fazer isso, mano? Que desrespeito do caralho, cara Sem mana ainda Pô, para ele não dar um flash hit Na cabeça dele, não, mano? Que a gente greve Mas aí o Diggão vai pegar o Diggão Não tem muito que possa fazer realmente O Diggão está esperando O Diggão vai pegar o Diggão Tudo o que tem para ele nesse momento Que já foi o meu aranguejo Já pegou agora o KPEI Aqui embaixo Mais uma vez troca de danos Dois lados em qualquer flash Qualquer oportunidade Tô malinguejo Tô lidando Tô lidando A gente tava mais Agora o Tittão permanecendo Com um pouco mais de pressão Lá em cima o carioca Depois de terminar o aranguejo Qual o ladinho do acha que é a chave Para essa série? Que é? Presta, mano Mostra, por favor I registration Ai, 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 aiterm É muito gap, mano. Vai! Mas é foda, mano. É difícil drafutar com o tipo da penta. Caralho, mano! Vai pro 8! Vai pro 8, porra! Vai pro 8, porra! O cara tá horrível, mano! É um clique errado, Sujo, que você tomou de play, mano! Ih, deu bom ainda, deu pra isso tudo, viu? Ai, ai! Aqui virou bagunça, né? Aqui virou bagunça, Sujo. Ai, ai! Caralho, mania! Que porra é essa, mano? Acho que é isso, mano! O cara não muda o pensamento de lente, porque o Guiketa mantém o campeonato. Ou tem volta. Não, nem série. Não, sim. Mas o calibre que os tradicionais estão apresentando... É, é, é. É um bom ou mais, dois mil. É um bom ou mais. 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 Epa! Que bom! Ó! Bling! É! Ó! Bling! Clean! Eu achei clean! Só uma achatada! Prodes! 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 É botgap? Pode morrer, ué! É muito botgap, mano! É muito botgap, mano! É muito botgap, mano! Olha o Shesky desrespeitando os cara! Desrespeitando os cara, mano! Quase que ele encerca, sim! E tipo assim, não tem o que a gente fazer, viado? O que é assim? O que é assim? O dedo, cara! Se ele tá nas mãos, tá bem, mano! Ó Didi! Ó Didi! Ai, ai, ai! Nossa! Não dá, jovem! Ele tá autodidido! Ele tá autodidido! Ele tá autodidido! Não dá! 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 Tá! Tá mais! Tá mais! Tá mais! Caralho! Caralho! Puro! Vai! Não sei se que não deu o mesmo? Ué! Ué! Fui só parada, velho! Olha o Cury velho, o Cury não para, o Cury não para mano, o Próximo Rei de novo, o Próximo Rei de novo, meu deus A gente ainda morreu, sentidão, o Worth, o Worth, o Worth nos dois lindos, o Worth, o Jim não pegou nem assist Tem endereço essa barragem? Pô, não dá, o Jim está endiabrado, o Jim está endiabrado o Jim, o que é isso mano? Que bruxaria é essa mano? Ele está doido, ele está doido É o momento dele Caralho viado Sei lá mas, crescendo né velho Todas as partidas a PEN jogou o Prime, até quando perdeu E começa mais uma... Drakezinho para a PEN, a Cade, a Cade começa a murcha quando a PEN sai na frente, eles murcham velho Muita paciência, muita tranquilidade, para ver se consegue o retorno Perfeito do seguinte jogo, que amostra aqui uma partida muito controlada É assim, tem caça, assim, da para escalar mano, sem lado Tá foda porque quando a Cade começa a BEM É, a BEM vira né É, quando eles começam a BEM, fodeu pu É, eu estou Bom, digão Beleza, Wiser Beleza, Wiser Nossa, é muito dano, velho Tá bom Mas esse nazão não é bait, não, Zux? Ah, pô, o nazão é bom, pô Mas quanto a tanque, será? Não, quanto a tanque eu acho estranho Tipo, certo? A luta dele é difícil, eu acho, não? Contra Z e Cork, mano, é muita mobilidade, tá ligado? Contra Cork é até que ele consegue colar Por causa do W, né? Cork dá W também, ele consegue pegar isso Oh, Wiser, oh, Wiser Ele levando o nível da parada, oh, Kury Oh, Kury, oh, Kury, desconfia, Kigão Desconfia, Kigão Oh, Kury Oh, ele joga muito, mano Ele joga muito, mano Ele joga muito, mano Que gol Uau Desespita o nazão? Desespita o nazão? Irada, velho Ele foi formado, Wiser foi formado O cara que dancinha é essa, mano? Ele foi formado O cara que dancinha é essa, mano? O cara que dancinha é essa? É a dancinha dos episódio Peço perdão Ah, que ele faz assim, né? É, 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 é É, é, é Legal de debochado, né, velho É, é É, é Acho da hora de deboche, mano É, é, é É, é É É É É É É Beleza Beleza Vai ter uma única capa aqui Mas tem barricada É um vinho da pênia Com zero vacilada Sequer vai cair, mas não é barricada aqui, viu? Então, zero troca pra pênia Simplesmente perderam Mais três vaciladas É 6 a 0 em larva Vapen agora Tem muita mecânica Descursou do Toro nas mãos E vamos ver Quanto stack ele tá? 180 já Quanto stack ele tá? Mas não é fácil não dar azote É Ai, mas o Wiser errou o que, velho? Mas mesmo assim, faltou dano ali do Wiser E do Fury pra pegar esse abate Acabou muito, dá, velho Pega pra cima, junto da aura da ultimate Pega esse abate E ainda coloca o Fury pra cair Car, mato Cara, que vai dar, sabe disso, tá? Ui, teve muita frieza Com menos lá que é o Wiser Pra estar ali Porque o pessoal saiu vivo Porque ele sabia realmente Do dano que ele dava E do dano que ele não tomava Tá Puesi Os dois de Triforce já Os caras adoram o scale, né? Claro Peraí Pode despedir O Paulo não, o furo não para, pô Vai de novo, velho Cara, o que é? Será? Deve sair Car, ar, tem muito bocheco Pode ser que ele 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 Esse cara tá jogando muito, mano. Esse cara tá jogando muito, mano. Isso é verdade, mano. Isso é pelo ES, viado. Calma, calma com a merda volta. Calma com a merda volta. Pô, deu, cara. Pô, deu. 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 Oh. Uh. Que isso? Uh. Uh. Ó, chu. Ele vai na em vais cara, ele vai na em vais cara. Ele vai na em vais cara. Jesusquer preu o meu meu de Deus. Jesusquer preu o meu de Deus Zeu UU. Pão de deus Zeu. Pão de deus Zeu Zeu, velho. Pão de deus Zeu UU. Puxa é doido Eu vou ter que sair de maca Eu não vou aguentar não Eu não vou aguentar não Caralho Ué, que calma passeando? Que calma passeando? Ué Botou pra dormir Botou pra dormir Que calma, será? Puxa, que calma da Disney, mano Que calma da Disney, mano Que calma Que calma Que calma Os cara não para Out do Shesk Puxa, esse ZD não tá, mano Ele falou que é melhor Que doente, não chupar, mano Esse pagueiro não é, porque ele não tá errado Esse pagueiro não tá errado Esse pagueiro não tá errado É, beleza, pô Tradicionais tem uma compra que esse cara é melhor Com três caras de gol de advantage Parabéns aos envolvidos É, é, é Mano, que dive 1v1 foi esse do Shesk Ele, zuxa, ele pode fazer isso, mano? Ah, que, cagou no Smash Mano, pelo amor de Deus, mano Olha isso, mano Mano, pelo amor de Deus Isso não deveria ser liberado, mano Puxa, isso é um esculacho, mano Ele tá jogando muito agradecido com o erro Agora tá long já, cara Agora tá long já, cara Ele fica muito santo de exigir o jogo Ele é doido, é Ele pode rodar o mapa, mano Aquele de aqui tem que esperar muito esse jogo passar Pra os vale crescer Isso, 16 centros de vantagem É, 27 centros do titã Mano, é muito interessante o dinheiro Pô, parabéns Pengame, mano Pela roga do odd Sem querer zicar Sem querer zicar Não sei se o relógio é tão favorável a essa ataqueta Tudo bem, Nazi vai escalar bem Mas Deus, escalamento Tem nazão Mas nazão aí, vem pra ajuda Ah, nazi azir, né, mano Nossa, maiores itens do corte E tem um O corte, né O corte, né O corte, né Existe, ele causa não Ele late game, né Brutal E agora essa perseguição Vamos ver se vai dar sim Nada disso Já faz ali essa lá Prodição Prodição Se mostrou também Então automaticamente A Fane colocou o tempo É isso que o tronzinho É a rotina da permissão Dovinho aqui Lá De cima De cima De lá embaixo Quase Já com o show Ele vem subindo Reset do Prodelta Bom, deu Dragão é 2,40 Dois itens, tá Tá doendo esse que é Tá machucando O Kade vai lutar Esse terceiro drag Será que tem que lutar Ah, eles podem lutar Mas eles podem lutar Vai ler a draginha Muito bem Olha lá Olha lá Olha lá O Kade tá longe Vale Tá bem Bem Ataque combinante Da PEN Olha o show Olha Caldeirão, mano O Kade é macro, mano É macro tradicional Que jogada em FZEK Jogado em FZEK É É Kuri Kuri Beleza Foi caiu Eita Leleco põe Leleco Desame 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 Kuri Morreu Deu Kade Mas caiu a T2 Mas caiu a T2 Abriu muito do Kode Pra PEN Por causa da T2 Smiley 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 Uau Tá no limite Velho A gente tava a buscar 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 Uau O ZESK É diferente, mano É diferente, ZUSH Eu falo, mano Ué, gap É, degap É, degap Bot gap Eu tô com o que falar, mano É bot gap Eu tô com o que falar, não, velho Enquanto, digamos, deu change No X antes E não sobre o abate Obviamente Quem ia apagar contra o final De tudo isso Foi o Jiu Usmane Caralho Abre a gaiola, vai pro outro Foi o flash pra trás Que eu tô pensando Na sequência O Smiley Acaba sucedendo Junto ali mais ou menos Com o Miguel Fica sozinho na Wave Não tem uma proteção muito clara E o Zane já tava longe Não consegue ajudá-la E vai, não, velho Essa é muito inteira ainda É com o Olha, olha Olha a finance Olha 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 Pois Olha Olha E a gente tem que tentar responder aquela Motsykes. É uma alma que não é tão importante assim. É, mano. É uma alma que não é tão forte. É, claramente, a pior alma do jogo. Mas, de qualquer maneira, ela abre o seu. Ela tem um valor muito grande por conta disso. E sairia relativamente sem a gente parte desse grupo. É uma tarefa que não tem que ir com o mapa inteiro. A gente vai agora, deles, a tensão de uma visão. Esse é o trabalho importante. O Kukuri entra no Hill e começa a colocar esses seus encontros. Manda a Kayde brotar. É, mas eu lempar a visão, startar, um barão tradicional. Pode ser um barão aos 22 minutos para o time da Kayde ou começar a virar. A oportunidade de conseguir fazer isso aqui vai depender muito do consumo. Mas, cara, não te dá dano com essa build? O status que ele dá com esses índios, coisa feia? Dá, dá feita, feita. Eu não vejo ele matando o Cassante com essa porra aí. É, pau. É, a mesma coisa ainda vale para o time da Kayde. Estão mais fortes, mais despachados, amor a números e acabou chegando o Kukuri. Ele tinha que rushar a Yen, eu acho. Acho um rush esse, ele é bom. E aí, assim, ele aqui, olha, eu acho que ele é melhor. Bem que a bootstrap tá barra. E a pen, frente e meia, controla a visão no barão, puxa a top, puxa a mid. Eles não pegaram muito a visão VIP, né? Se a gente quiser colocar a visão com essa lente do lado azul, a gente vai ver que não avançou tanto assim. Só tá ali na boca da Jango. Por quê? Eles não estão conseguindo encaixar as lentes, vai ter dores do time da Kayde. E aí, por conta disso, não tá tendo espaço de função pra avançar talvez mais um pouquinho essa lente de visão. Não é necessário. Sushi, fala algo, mano. É, printou? E agora sim. Vai chegando ao fim, né? Eita sábio. Eita sábio. Eita sábio. Eita sábio. Eita sábio. Eita sábio. Guigo, Guigo pega! Guigo pego! Guigo pego! Guigo pego! Guigo pego, velho! Guigo pego, mano. Uau! Guigo tá de sacanagem, mano. É, problema, trouble. É barão crescional. Isso aqui de rouba? Não dá pra entrar nisso aí não. Tem cura, viado. Olha o ágele cantando, parando de dia, barulho tradicional mano, o que a gente quer lutar? Olha o Leleco, Leleco que aí? Leleco que aí? Porra o gigão ta uma sacanagem do xixi quer u tá uma resposta? cai ter 2m ra, pelo menos aqui cyx oh cachau, cachau c calamari vai cair Leon grau carai daqui, de agora desvaler 6 flecht Rute tem um barulho cheio de tipo, mas esse cheiro vai se fazendo cada vez mais real. Cai em D3, será mano? O que que tá fazendo do topo, velho? Pô, ele é que tá tendo um monte de ruas. Turma! Disse a miss! Disse a miss, meu deus do céu! O que que a gente choque? O que que a gente choque? O que foi embora? Ele é de TP flake entre o que? É, só que isso não sei, não é viável? Ah, tá aqui, ó. Ó, ó, ó Ó, ó É só fechar a mão É só fechar a mão, só fechar a mão É só pensar em PSG E esse HG FlyQuest, o The Pig Dois níveis, hein? Dois níveis, velho Dois níveis, velho Dois níveis Um minuto ainda em dois baratos Caralho Caralho Quer dizer, pegou Serilda A vista É, ó Derrame Derrame não Derrame não Derrame não Praticamente O time da Cade agora É na alma, na visão agora Mas é difícil que nem trouxe a visão Lembrando, este é o time daqui Com os dois jogadores abertos É o fight É o fight É o fight É agora, é agora Pode ser a ultima fight Calma, 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 calma Vai que tá longe, vai que tá longe Chesky, eita Chesky tá punindo Chesky tá punindo Boa a ult do Chesky Boa a ult do Chesky Vai que tá no Jock Ó o Chesky no Flake Ó o Chesky no Flake Eita, ó o Chesky no Flake Eita, ó o Chesky no Flake Acabara GG enviado Acabou mané Pica o PES Ujo 32 no Wards 32 no Wards 32 no Wards Será que é game mané? Acabou 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 Não sei, tem Smiles Tem? Acho que é GG É GG É GG Tridão um PES Tridão um PES Vai quebrar mano Vai quebrar o PES Vai quebrar o PES Não é agora Matou ainda É muito diferente Zé Porra O cara é bom É bom É o Quiz Deixa o Ez open Deixa Deixa o Ez Foda que não dá pra culpar o Quiz Tem muito Pan mano Ez Ez Molder Fo Seja o Animal Guy Meu Deus Textwise É Expressiva Titã Ez Jogo 4 11 barra 2 Começado Tradicionais depois Quantos anos? Ah Perdi até a conta 3 anos olha É Foi 3 anos Volta o Pão Interacionais Eu acho Diferente de cá Mas tá estranho com o Gage Olha o Chesky Olha a qualidade Olha a qualidade Zuxo Quem é pra matar o Prodelta Flash pra sair do Gage Correr pela parede Volta pra jogar Para mano Para Como que você fala isso Fala que não merece pro Worts Para mano Que porra é essa viagem Se tu tira o Nick Não parece ser Veloso Não Não parece Não parece Foi sério mesmo Quando o bagulho é azedo Nós fala É não Fala mas você tá diferente O bagulho tá alto Minha Já acabou Calma Zé Daqui a pouco você vai tomar cachaça Calma 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 Eu acho que o titã da GG ele sai, mano. É GG, eu acho. É GG, eu acho, cara. Não dá pra segurar, mano. Ele tá morto. Vigo, Vigo foi, que não foi. Vem campeão, mano. 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 Vem campeão. Vem campeão, mano. Pau, pau, pau. Pau os tradicionais. Não, jogaram livre ao leque, justo. Jogaram livre ao leque, mano. Eu sabe o diploma. Cê é louco, mano. Caralho, viado. Pô, na moral, justo. Eu não quero raibar, mas os caras montam assim depois. Coisas boas que aguardam. É. Não quero os caras, não quero nada. É. Mas o caminho tá diferente, mano. Pau, o cara vai chorar. O cara merece. É, merece, merece. Todo show dos mineirinhos, né? E agora, esses cinco jogadores saem de milões a cada um. Tô ficando chorando. Mano, retaba a mais, né, mano? O PSG pode esperar. O PSG pode esperar. O PSG pode esperar. Perfeito. Estão chegando! Tão chegando. Esse cara não tá pro lado de cima do meu irmão, tá? Como é que é? Ele tá caindo pra pro lado de cima do meu irmão. Hahahaha, tem que ficar ligado. Porque aqui há sete anos atrás, a Pendrini foi vice-campeã perante a Timão. E agora, o dinheiro merece. Olha isso, olha o dinheiro merece. Tá bem a Teca Campeões brasileiros de Liga Clássica, inesquecível. Que talado, né? É, Teca Campeões, cara, eu vou matar Júlia, muito da hora. Deixa esse desenho open aí pra gente ver pra gente, é pra gostar uma coisa, é. Uma crítica muito forte, foi o desempenho que ele deveria atingir. E esse ano, talvez um enorme de meia no CD-Low. Carioca, Angulo, Guilherme. Cinco do AK, vincou as críticas, chamou a responsabilidade. E hoje chora, como campeão. E lá os jogadores caram esse cara. E cara, que poético. No ano, no split, ele se torna brasileiro, né? De regulamento Riot, ele se torna... Eu acho que principalmente pros três, né mano? Dois anos, por três anos, isso que eu saio de novo. Eu não consigo nem imaginar. A gente vai levantar, já levantar, velho. A gente vai levantar, né? A gente vai levantar. Eu lembro que eles aguardam há anos, há anos, há anos. Há anos, há anos... Por aqui, encontra comigo o teu BH. Cinco, quatro, três. 3, 2, 1... A BLEEP! A BLEEP! A BLEEP! Que imagem que a gente está vendo, a BLEEP tem pouco muito tempo, também é uma das duas vezes, com 8, com 11, a BLEEP, e com 7, 6 delas, consecutivos, e hoje, o terceiro campeão da competição. Tio, o grito da competição é a cada uma! É a cada uma! É a cada uma! O que fez esse último jogo, mano? Oh, que diferente! Meu Deus, mano! Super diferente! Mure a série inteira jogando! É isso, cara! Está realizado, né? E agora, eles vão representar a gente! E agora, eles vão representar a gente! Vão representar a gente! Meu Brasil! Caralho do Chat! Vou botar pra vocês ouvirem aí, Gabi. E você mostrou pra todo mundo aqui, pra toda a torcida pra dar bem e pra todo o CBLOL o quão gigante você é. Fala pra gente aqui, fala com essa torcida. Obrigado. Eu só tenho a agradecer essa torcida. Eu sonhei com esse momento por muito tempo. Foram dois anos imaginando esse momento e eu sempre estive do outro lado e finalmente consigo estar aqui levantando o troféu com o meu time. Eu só tenho a agradecer e obrigado. Dinkas, você sempre falou pra gente que mais do que trazer o título pra PEN, você queria trazer o título com os seus amigos, né? É, eu falei... Eu falei antes do jogo que... Conversei com o Adrian, com o Carioca em específico. A gente passou por esses dois, três anos juntos, a gente passou por muitos momentos difíceis. Então, eu sentia que era muito injusto se a gente não conseguisse terminar a nossa história com o título. Então, é... Tão importante quanto entregar pra torcida, pra mim era entregar isso pra eles. Como é o sentimento de poder gritar agora que a PEN Gaming é campeã do CBLOL 2024? Rádio 4 Cara... Eu não sei se eu posso falar... É.... Como eu disse, a gente passou por muitos momentos difíceis. Mas eu fico feliz e finalmente, mano... Eu disse que a gente não ia desistir até a gente conseguir e finalmente a gente conseguiu. Então tem que respeitar. VAMO! Você conseguiu! Você fez o primeiro campeonato de campeonato e aconteceu em sua primeira presidência. Agora você é brasileiro também. O que é o que você está pensando? Eu realmente agradeço para todos meus timeados, como Kaka e Jinkedo, que jogaram três anos com mim. Estou muito orgulhoso, e também Kuri e Taitan, Eles se juntaram esse ano e realmente fizeram um trabalho difícil para ser um campeão. Eu agradeço muito para todos os meus parceiros, agradeço para todos os meus fãs, minha esposa, todos os treinadores, todos os treinadores. Muito obrigada. Wizer acabou de agradecer a todos eles aqui, falou que foi um trabalho duro esse ano que eles fizeram. Agradeceu toda a coaching staff, todo mundo. Antes de falar com você, eu quero falar com esse aqui. Você é o melhor suporte no CBLOL, agora. Qual é a sensação? Estou muito feliz agora. Obrigado pela minha equipe. Muito obrigado. Foi super! A gente não poderia encerrar essa entrevista aqui no melhor jeito. Cheetahs, você foi o cara que mudou a cara da PENGAMING. Você é a nova PENGAMING. Agradeço muito por todo mundo da forma que vocês me receberam. Eu fico muito feliz de dar o título para vocês e eu acho que isso faltava para se concretizar. E, cara, fico muito feliz. Eu só agradeço. Agora esse pequenininho aqui, hein? Oi. E esse pequenininho aqui? Ele não está entendendo nada ainda, mas no futuro eu espero que ele entenda de eu estar passando muito tempo longe dele. Isso aqui é por ele. Eu amo ele. E abraço para minha mãe também que está em casa. Um beijo, mãe. Vamos fazer barulho para a PENGAMING aí, galera! Eu queria... Eu queria... Eu queria dar um último recado. Eu queria dar um último recado. Obviamente, a gente já falou, mas... Desde que eu entrei aqui foi meu sonho entregar o título para essa torcida maravilhosa. Eu queria agradecer por vocês terem acreditado. Eu, o Kaká, nós dois já passamos por muitos momentos difíceis. Mas a gente nunca desistiu de dar o nosso melhor com a camisa da PENGAMING. Então eu fico feliz de a gente conseguir terminar com o título para vocês. Tamo junto. Eu amo vocês, família. É isso aí! PENGAMING campeã do CBLOL 2024. Já é, Pitakash. Que emocionante, hein? É isso, né? Como o Jinkedo falou, é uma jornada que vem de muito tempo. E esse capítulo final que eles escreveram nessa equipe da PENGAMING hoje com esse título... Cenas lindas, cara. É algo eterno, é eterno, sabe? A mudança, o que precisou acontecer. A volta da amizade do Titã, do Jinkedo. E o Jinkedo que sai de momentos complicados para a melhor atuação, talvez, da vida dele nesse ano. Saiu de um vilão em outras etapas, em finais. Todo mundo falava, não, não dá. Mas, cara, o que ele jogou nessa segunda etapa, o que o Jinkedo performou, foi 100%, assim. Não teve ninguém que chegou próximo a ele em relação à adaptação no meta, à gameplay no momento. E agora a gente tá vendo a imagem de todo mundo junto no troféu. Esses caras queriam muito. Seis finais seguidas. E hoje, rapaziada, você, Penzete, no 7 de setembro, aqui no Mineirinho, comemora junto com eles. Pois é, né? Hoje é o dia do grito de independência dos Penzetes ao vice-campeonato. Sai! Independência disso! Agora os Penzetes são campeões, mais uma vez, pela quarta vez, agora aqui em BH, nessa final maravilhosa, nesse maior clássico de todos os tempos, na maior final que tivemos na história do CBLOL e a equipe da Penzete, sagra campeã, como eles já falaram, né? Eles sempre falavam isso o tempo todo, que seria muito injusto essa line não conseguir garantir um título, e nisso que muitos deles chamaram de também um last dance, o título chegar. É, não tem um sentimento melhor nesse momento agora, todo mundo aí de novo, levantando a taça, comemorando. Agora, rapaziada, a Pen é o Brasil no Mundial, daqui poucos dias a gente já vai estar lá, obviamente, empurrando, torcendo pela Pen, mas hoje o Penzete, ele pode dormir com um sorriso, pode ficar feliz, colocar a cabeça no travesseiro, porque vocês são tetra campeões brasileiros. Quatro vezes, demorou, mas voltou. Os Penzetes colocaram a tradição de novo no patamar de grandeza que esse time não via algum tempo como título. Uma das maiores organizações da história do Brasil, vem fazendo história desde o início do League of Legends nacional. Quaseada, é isso, né, mano? É, cara. É, cara. É isso, né, agora é cachaçinha, foi lá isso aqui. Coisinha boba, não sei o quê. Barral no CRL, mano. É, barral. Que a gente viu esses jogadores da Pen realizar hoje, e também, parabéns a toda estação. Obviamente, tem muita gente lá que a gente confiou neles, e hoje são campeões. É isso, meus amigos, uma honra, um prazer enorme fazer parte desse momento com todos vocês. Tchau, champão, tchau, take. Olha que lindo demais, olha que lindo demais, gente. Depois de tanto tempo, né, velho? Exato, esse troféu tem muito ainda pela frente da linha, mas agora o presente é deles, é PINGAME. O Brasil é tradicional, Chaep, no Wolves, que chega dia 25 de setembro a Pencão irá nos representar. E realmente, eles estavam jogando esse título lá, com seis finais seguidas agora. Não só seis, então, eles conseguem dar esse grande momento pra sua torcida, e numa série bem controlada... Apaziada, vamos de beijo, mano. Pô, tá calor pra caralho. Vai rolar esse RL de novo. É, a gente teve uma série incrível hoje aqui no Ninho, foi uma festa muito bonita, feita pelos times, feita pela nossa comunidade, feita pela nossa hashtag. Acho que a gente não poderia terminar da melhor forma possível, sabe? E ainda mais pro time da Penha, como o Umbo agora, toda uma história com seu quarto título. É isso, a bot lane que mudou pra esse ano, conseguiram ainda conquistar esse título. A 25 de setembro eu começo hoje. É, rapaziada, segue no Blue Sky aí que eu vou soltar códigos de skin do ECO. Coisa fina, mano. Pelo amor de Deus. Ó, Robs! Ó, Robs! Ó, Robs! Ó, Robs! Ó, Robs! Caramba, Robs! Lindo como sempre! Lindo... Tão vai ano, Robs! Tava! Tava! Vai ano, Robs, mano. Por que que é aquele trofeiozinho que ele tá, mané? Você foi o crack da nossa grande... Que isso? Que esculacho, velho! Botaram o Robs pra dar o prêmio, pô! Uma coisa que a gente tava comentando antes... Que que é esse prêmio aí? É que o ponto da sua ganha ser... Crack da Série, velho! O crack da Série, velho! Velho! O último ano aqui no CBLOL! Quando a gente achava que você tinha atingido o seu máximo, você mostrava pra gente... Potencializar o Robin, mané! É... A Loud entregando o bagulho pra bem... É... Realmente... Nesses últimos anos, a gente... Pela... Pela história das finais e tal... A gente... Acabava... Acabava até duvidando de nós mesmos... Mas... É... Desde que a gente mudou de ano, a gente mudou um pouco o time também... O jeito de jogar, o jeito de pensar... A gente conseguiu renovar essa consciência de nós mesmos... E... Acho que esse foi o ponto principal pra gente... Né... Se restaurar e recomeçar meio que como um novo time. Robôzinho, a gente sabe que no fundo todo mundo é amigo aqui também, né? O que que você tem pra dizer pra esse cara aqui? Cara, eu queria parabenizar primeiramente o Dinkedo... Foi uma jornada incrível, esse split você mandou demais, parabéns! E eu queria perguntar pra você... Qual que é o sentimento que você tem agora de finalizar a era CBLOL? Levantando a taça e sendo o crack e MVP da série de hoje, da final. Cara... Não tenho mais... Forças pra chorar. Cara... É uma sensação... Eu tava falando com o Kaká ali, acho que a ficha ainda nem caiu, na verdade. É... Isso aqui, obviamente, é... Eu dedico totalmente ao meu time, totalmente... A quem acreditou em mim esse tempo todo, durante esses anos. Eu nem sei se eu mereço esse MVP de hoje. Mas, de qualquer forma, a sensação de estar levantando o título é o mais importante. E eu fico muito feliz da gente realmente não ter desistido e ter conseguido no fim das contas. Você acha que você não merece? Bang Game, ele merece ou não? Dicas, parabéns, Robô. Obrigada por estar aqui com a gente nessa grande final também. Taps Lagolas com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu rapaziada, fui!